Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, boa tarde, boa noite, pra você que vai ver esse vídeo aí, né, na sequência. Bom dia, gente linda, do meu coração, olha essa claridade, nossa, eu não canso de ver essa claridade, gente, que maravilha que ficou isso daqui, as plantas agradecem, né? Hoje eu quero mostrar pra vocês um segmento aqui de berçário, né, o pessoal pediu mais vídeo de berçário e graças a Deus tem bastante berçário aqui, né? Falei pra vocês que eu não era muito fã de berçário porque demora, né, e na outra casa eu não tinha o mínimo de espaço pra fazer berçário. Mas, gente, fui fazer um berçário aqui e, assim, aquela paixão do início, né, quando a gente começa a cultivar suculentas, voltou. E adivinha, agora eu tô com uns 20 berçários pra mais! Então, primeiro eu vou mostrar o que a gente fez junto aqui no canal, né, que foi o berçário de Perle, né, Perle de Nuremberg. E, gente, ele brotou praticamente 100%, olha só pra vocês verem. E aí, a partir do momento que já surgiu o bebezinho na folha, eu já vim com a adubação para estimular o crescimento, que é o basacote, plus 16, 8, 12, mais 2. As perdas, né, praticamente foram mínimas, olha, uma folhinha aqui secou, não brotou, mas a maioria, né, brotou, olha só. E se vocês quiserem saber, vocês que não viram, né, como foi feito esse berçário, é só acessar a playlist desse canal aqui, né, Suculentas da Elis, que vocês vão encontrar o vídeo aí de berçário e todas as dicas que eu passei. E esse berçário aqui, gente, o pessoal adorou, muita gente veio, né, falar pra mim que conseguiu, graças à dica que eu passei aqui pra vocês, todas as dicas, né, referente a berçário. E eu fiquei muito feliz porque, se eu tenho prosperidade, eu quero que o meu próximo também tenha. E já convido você que é novo ou nova por aqui, por gentileza, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações, compartilha o vídeo, hypa o vídeo, por favor, tá? Minha gratidão. Não esqueça, por favor, de deixar seu like, tá? É muito, muito importante aqui para que o canal cresça. O próximo berçário que a gente fez, que inclusive eu acabei derrubando esse berçário depois e tive que refazer, foi o de Lovely Rosie, a nossa lindíssima Lovely, né, gente? A Lovely, gente, para quem lembra, lá no início do canal, eu tinha tanta Lovely, né, mais tanta, mais tanta. Aí a gente se mudou, acabei perdendo as minhas plantas, né, até ficar prontas as estufas e ficou assim, um negócio muito, muito assim, foi ficando, sabe? Foi ficando, foi ficando, eu não conseguia plantar todas as plantas que tinha, né, que fazer reforminha e algumas acabou que eu acabei perdendo mesmo, não teve jeito, mas sobrou algumas rosetas, né, e dessas rosetas eu desfiz e fiz esse berçário aqui que está indo, né, graças a Deus, ó, tem algumas maiores e outras menores, tá? Mas foram plantados no mesmo dia e por que que isso acontece, gente? As plantas que pegam um pouco mais de sombra, que é essa parte aqui, elas crescem, né? Então é por conta disso. E as que pegam mais sol, ficam mais compactas, certo? Exatamente isso. E aqui eu quero mostrar um outro berçário para vocês, gente, que ele está repleto, tá? Esse daqui, provavelmente, eu vá ter que já retirar essas mudas, né, para passar para os potes individualizar, né? Mas está tão lindo isso, gente, olha isso daqui, que coisa mais linda que está. Ele é um berçário de Nixana, de Lovely Reversa, olha, as Lovelys Reversa, tem aqui também, esse daqui é o St. Louis, tá? E Ignis, tem várias plantinhas diferenciadas aqui. Tem aqui também a Cubic Frosty, que é uma das primeiras, gente, que eu amo de paixão e eu sempre estou tentando multiplicar ela, né? Porque é muito linda. Então tem tudo isso, olha. As pessoas falam para mim que faz o berçário, tudo bonitinho, brota, mas na hora que tira pequenininho assim o bebê e passa para um vazinho, perde. Por que que isso acontece? Normalmente, né, pelo que eu vejo por aí, não estou dizendo que é o caso e a gente não pode generalizar, tá? Cada cultivo é um cultivo. Mas tem pessoas que pegam uma plantinha pequenininha assim, igual essa Cubic, e colocam ela num pote 11. Assim, igual esse pote aqui. Não pode, gente. Para uma plantinha pequenininha dessa aqui, tem que ser um potinho 6. E aí é que você vai aumentando, tá? Nesse tamanhinho aqui, pote 6. Aí, quando tiver mais ou menos desse tamanho aqui, que é bem maior, pote 9, tá? Aí, depois que vai para o pote 11. Mas tem que estar grande, tá, gente? Tem que estar mais ou menos... Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para exemplificar para vocês, né? As cocotas estão ali, gente, pegando ameixa. Olha, esse tamanho aqui já dá para ir para um pote 11. Esse tamanho aqui também dá passo doble. Também já dá para colocar num pote 11, tá, gente? Lembrando que eu sempre falo para vocês que quando a gente plantar alguma planta, tem que deixar uma bordinha, pelo menos uns 2 centímetros, tá? De distância de um lado para o outro. Entre a planta e a borda do vaso. Porque isso vai ajudar essa planta a não se perder, as raízes a não se perder, tá? Isso é muito importante, gente, muito importante. Você não pode pegar uma planta pequena e colocá-la num vaso grandão. Ela não vai se encontrar e ela vai se perder, tá? Vai acabar perdendo a planta. Aqui é um dos últimos que a gente fez, que foi o crocodilho, né? O crocodilho ficou mais na sombra, então ele não teve 100% de brotação, gente. Olha só. Mas ainda teve uma brotação bem significativa, né? E tem outro aqui. O outro acho que ele ficou bem melhor, assim, em sentido a brotação. Porque ele ficou mais na parte onde pegou sol. Ó, aqui ele teve um progresso a mais, tá vendo? Que maravilha. Enfim, tá indo, né, gente? Tá indo, tá uma gracinha. Aqui é um berçariozinho de agavoide. Ó, esse agavoide aqui, que gracinha, gente, que fofura. Olha esse. Que lindinho. Outro agavoide. Aqui é berçário recente, tá vendo? Teve perda. Aqui também é um berçário mais recente. Demora, tá, gente? Tem mais de um mês, mas demora. Esse também é um berçário recente, com mais de um mês. Agora que tá brotando. E aqui é um outro berçário, que é berçário de fantôme variegata. E também aqui é a scarlet variegata, gente. Olha só a scarlet variegata. Os bebês saem todo rosa. Rosa e cinza. Olha só que gracinha. Aí vocês estão vendo, ó, nesse tamaninho aqui, eu já coloco o basacote. Precisa, precisa muito de adubação. Senão não vai pra frente, tá, gente? Se você tirar um bebê, olha, no tamanho desse daqui, né? Colocar no potinho 6 e deixar, ele não vai ter um crescimento bom. Você já precisa colocar no potinho 6 e já colocar umas 6, 7 bolinhas de basacote plus e fazer a sua rega aí, normal, como você faz, tá? Mas, se você não adubar, vai retardar o crescimento, tá, gente? Precisa adubar, precisa deixar numa claridade, igual tá aqui, ó. Aqui tá embaixo de estufa. Mas aquela turminha lá, no fundo, tá no sol pleno, ó. Sem cobertura nenhuma lá. Lá não tem cobertura nenhuma e tá no sol pleno. Essa parte aqui, gente, onde tem berçário ali também, tá no sol, ó, no tempão mesmo. Ali pega sol, é, da agora pra tarde, pega sol, tá? Meu Deus, quem que derrubou o meu vaso aqui? Ai, ai, ai. Ó, aqui tem berçário. O berçário fica aqui, da parte da tarde, no sol. Olha como essas plantas estão gordas, estão robustas, né? Por quê? Porque fica no sol, não tem proteção nenhuma. Enfim, olha isso, que coisa linda. Lindeza, né, gente? Esse aqui também, ó. Aqui já era pra ter tirado faz tempo, mas, infelizmente, não deu, né, gente? Meu Deus do céu. Aqui, ó, é melaco, tá, gente? Melaco por folha. Ó, até a formiga, tá vendo, gente? A formiga cortou a melaco aqui, gente. Tudo melaco, ó. Essa melaco aqui tá ficando variegata, gente. Olha isso aqui. Que coisa linda, meu Deus do céu. Então, tá assim, né? Os berçários que ficam no tempo, que ficam no sol, eles ficam lindíssimos. Minha nossa, gente, olha aqui a quantidade de bebê que vai sair. E aqui... Meu Deus do céu, que lindeza, gente! Ai, que fofura! Ai, meu pai, que lindo! Muito lindo, né? Daqui a pouco o sol já pega aqui, gente. E aqui, só um pouquinho de bebê também que eu retirei, né? E coloquei aqui, ó. Enfim. É um berçarinho também. Um berçário já, né? Grandinho. Gente, choveu ontem à noite. Eu tinha regado essas plantas. Fiquei duas horas regando plantas, porque eu reguei tudo, né? Todas as estufas. Todinha isso daqui, pro lado de cima, né? Tudo, tudo, tudo. Ali a parte das frutíferas. Aqui os caules, né? Tava aqui vendo o que eu ia tirar pra ter vaso, né? Pra eu poder plantar. Acabei descartando alguns caules, ó. Tirei uns bebezinhos e descartei o restante, pra que eu possa dar continuidade na minha plantação. E choveu. Assim que eu entrei pra dentro, já choveu, gente. Falei, meu Deus. Gastei água à tola. Mas fiquei muito feliz com a chuva. Olha aqui, gente. O meu bambuzinho, que o maridinho deu pra mim. Que coisinha muito fofa, minha nossa senhora. Deixa eu ver se tem perfume. Nossa! Extremamente perfumada. Extremamente perfumada. Esse dendróbion, gente. Ele parece um bambu, né? Eu chamo ele de bambuzinho. Coisinha mais fofa. Então, por isso que o chão tá assim, ó. Todo crocante, né? Tá vendo? Que ele tem todas umas bolinhas. Parece que ele tá crocante. E aí choveu, 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 choveu. E hoje tá um sol pra cada um, tá? Aqui tá marcando 33 graus. Enfim. Aqui, gente, é um berçário de sédum. Tá vendo? Ai, gente. Olha isso. Olha a cor. Que coisa mais linda. Mais linda. É incrível a cor. Aqui, ó. Já é a gavoide também, tá? A gavoidezinho. Aqui também é a gavoide. Olha isso, gente. Essa planta aqui é a pink flamingo. Então, aqui também nós temos mais a gavoide, ó. Que coisa mais linda. Mais linda. Aqui já é um berçário que quase teve 100%. Só não teve essa parte aqui. Olha. Que gracinha, gente. Meu Deus do céu. Tem mais uma gavoidezinha ali saindo. Olha só que gracinha. Como é incrível, né? E aqui também tem aquele pacfitum. Olha. É o pacfitum, né? Diamante. Olha como ele brotou por folha, gente. Que gracinha. Tão fofinho, né? Muito lindo. Valkyrie trumpet. Fofo demais, né? Então, os berçários, vocês têm que atentar a isso. A rega, né? Aqui os berçários... Assim que eu plantei as folhas, eu comecei a regar a cada dois dias, tá? Dava uma leve regada. E aí, depois que começou a brotar tudo, eu rego assim com uma frequência a cada três dias, tá? Porque se você também não regar, o bebê não mantém, né? Ele não vai pra frente, gente. Precisa. Precisa da junção de adubação, claridade e rega. Olha só. Aqui é outro pacfitum, tá? Esse aqui, ele é vermelho. Ele é o diamante, mas ele é vermelho. O que foi, madame? Madame? O que foi, amor? Ai, gente. Cadê o bebê de mãe? Madame? Madame Nora? Vem cá, vem. Ai, que lindo, meu Deus. Olha, gente, que grandona. Eu acho que ela tá carvidinha. Será, meu pai? Será que vai vir mais parcinha pra nós? Hein? Será? Hein, bebê? Ah, bebê. Cadê o bebê de mãe? Cadê o bebê de mãe? Hein? Vamos limpar esses olhos? Hum? Vamos limpar os olhinhos? Hein? Ah, neném. Neném linda. Ah, gente, eu acho que ela tá grávida sim, tá? Eu tenho quase certeza. Ela tá muito barrigudinha. Né, filha? Você tá muito barrigudinha, amor? Ah, meu Deus. Ela pede pra criar, tá, gente? As duas crias que ela teve, ela ficou em volta de mim, chorando, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ai, meu Deus, essa gata que é, meu pai? Aí veio na minha cabeça, será que ela quer criar? Aí fui, peguei uma caixinha, ela ficou olhando. Aí eu coloquei uma coberta, ela ficou olhando. Aí eu fui, tampei a visão de outras pessoas, né? Aí ela foi e entrou lá dentro. E criou. E eu falei, ai, não é possível. Só falta falar, gente. Só falta falar. E aí, da segunda vez, ela fez a mesma coisa. Aí eu já tava mais esperta, né? Porque a primeira vez eu fiquei meio perdida. Falei, não é possível. Que ela tá pedindo pra criar. E da segunda vez foi assim. E, gente, que emoção. Sério mesmo. É muita emoção. Eu que já morei na roça e vi as criações nascendo, gente. Porquinho. Ai, meu pai disse a coisa mais linda. Vaca. Tendo ali os bezerrinhos. Ai, gente, muita benção. Muita benção mesmo. Ó, voltando aqui para os berçários, né? Vamos ver esse berçário aqui. Esse berçário aqui, eu fiz ele também de pink flamingo, ó. Eu achei que não ia brotar, porque demorou uma vida, tá? Essa pink flamingo aqui pra brotar. Ó, tá vendo? Algumas não dão. Quando dá essa raiz aqui, e você percebe que não tem nenhum sinalzinho que vai brotar, já pode descartar, tá, gente? Porque não vai mesmo. Aqui, se eu não me engano, é aquela serenguete, tá? Que é o híbrido de Agavóide Romeu, né? Versus Lilacina. Ó. Tá vendo? Aqui é o passo doble. Passo doble? Ou é a salsa verde? Ai, meu Deus, agora eu tô confundindo. Não, eu passo doble. Passo doble, que é abertão assim, né, gente? Fofinho demais. Aqui deu... Olha isso aqui, gente. Uma folhinha com várias mudinhas. Essa daqui também deu várias mudinhas. Tem mudinha de baixo aqui. Tem que vir retirar, né? Aí, o que acontece agora, ó? Aqui é uma paraguaense variegata, tá vendo? Ó, o sol voltou depois da limpeza das estufas. Estufas começou a variegatar novamente. Aí, como já tem caulezinho grande, o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Eu vou fazer o corte, vou deixar o caule pra dar bebê. E aí, vou plantar a rosetinha, que vai pra venda aí pra vocês, tá, gente? Eu não vou ficar pra mim com esse monte de bebê, não, tá? Eu só tô aguardando esses bebês crescerem um pouquinho mais, né? Olha esse aqui. Que lindo. Pra poder tá fazendo isso. Aqui, ó, é uma paradise, né? É aquela importada que meu marido comprou pra mim. A paradise. Ai, que lindo, gente. Meu Deus do céu. E não soltou a raiz, ó. As pessoas ficam muito, assim, apreensivas quando a planta dá o bebê e não dá raiz ou quando dá raiz e não dá bebê. Pode sair raiz primeiro, depois sai o bebê. Pode sair o bebê primeiro, depois sai a raiz, tá? E pode sair raiz e não sair bebê nenhum. Da folha a gente espera, pode esperar tudo, tá, gente? Daphnis, agavóide Daphnis, ó. Ele brotou, tá vendo aqui? Olha aqui, gente, que gracinha o bebê de agavóide Daphnis. Aqui é um berçário da Super Bowl, né? Mais um berçário Super Bowl. E aqui é Super Bowl iniciando brotação, tá vendo? Que gracinha. E aqui também tem várias variadas, gente. Olha, essa daqui veio pra mim como híbrido da... Ai, gente, de quem mesmo? Da paraguaense. Ela é linda, 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 linda. Ela é incrível, ela é meio roxa, sabe? Aqui, ó. Olha isso aqui. Que fofura, a Vampire Head, né? Vampire Head Ball. Tudo isso é bebê por folha, tá? Tudo, tudo. Já formou a arvoreta aqui, ó. Esses que estão maiores eu já posso cortar, tá? E já plantar, porque eles, né? Eles vão continuar crescendo. Aqui é a Marble, né? Aqui é a Pearly. Ó, e gente, olha isso aqui que fofinha. É lá da coleção Baena. A Baeninha é muito fofinha. Olha aqui, que gracinha. Ai, gente, sou muito apaixonada. Olha aqui que fofura. Esse aqui é qual? Tô passando a mão pra ver se é a Apulina. Tá um pouquinho áspero. Não, não é Apulina, não. Depois eu vejo lá qual é, gente. Olha a quantidade de bebê numa folha só. Olha isso. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Nossa. Olha isso. Qual é essa, meu Deus? Tá parecendo aquela Fabiola? Mas tá bem clara, né? Coisa mais fofinha. Olha esse outro aqui, gente. Aqui tá brotando ainda, tá vendo? Folhas maiores brotando. Ó. Aqui. Brotinho, tá vendo? Ah, olha isso aqui, gente. Que perfeição essa rosetinha aqui. Ai, meu Deus do céu, que fofura. Ó. Que fofura. Essa aqui é uma folha de... Gente, como chama? Blue? É blu alguma coisa, tá? Agora me fugiu aqui a identificação. Bluebeard. Bluebeard. Voltou, gente. Olha esse aqui. Que fofo. Ignes. Essa Ignes, ela se assemelha a uma gavoide, tá? Ó. Mais paraguaense variegata. Olha isso aqui. Já pode tirar, ó. Cresceu. Virou um negoção, né? Aqui os outros bebezinhos. Mais bebê. Bebê Orion. Um coleus que tá nascendo aqui pra todo lado. Eu acho que veio da terra quando eu comprei as rosas, né? Aí eu descartei a terra. Eu devo ter usado e tinha sementes. Olha isso, gente. Aqui... Ó, gente. Não é Orion, não. Confundi. É... A Dark Ice, tá? Tudo Dark Ice. Olha isso. Tudinho Dark Ice. Olha a quantidade, gente. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Aqui já é a gavoide, ó. Tá vendo? Gavoidezinho. Olha isso, gente. Os bebezinhos Ellen. Que gracinha, minha Nossa Senhora. Mais aqui... Fofinha, né? Essa aqui é a Arige. Enfim. Ó, a gavoide ali, ó. Meu Deus. Que lindo, né? Que lindo o berçário. Fofinho demais. O berçário muito lindo. Incrível. Olha. Aqui tem o berçário que tem as Lulu. As Lulu já sai tudo lilás. Ó. Praticamente todos que eu coloquei Lulu brotaram. Aqui, gente. Nossa, uma das coisas mais lindas. É a Beatrice. Olha aqui o bebezinho de Beatrice. Que lindo. Muito lindo, né? Esse aqui queimou. Não sei o que aconteceu aqui. Se foi queimadura. Se foi algum bichinho que deu uma lambida nele. Enfim, gente. Ó. Mais marble aqui. Essa marble brota pra caramba. Aqui é a Rosi Wine, né? Que linda. Nossa, muito fofinho. Muito fofinho mesmo. Aqui tá saindo um bebezinho de uma branquinha que veio pra mim que... Ai, gente. Olha aqui. Será que é Laui? Ó. Eu acho que é. Bebezinho Laui. Aquele dia eu procurei tanto, né? E depois achei lá no final. E eu acho que tem mais aqui. Olha esses. Que lindo. Que fofa. Tudo rosinha. Acho que é a Valentina, né, gente? Meu Deus. Eu preciso me atentar às identificações lá das rosetas pequenas, gente. Porque a gente vai lidando só com as de biflora. A gente vai esquecendo das plantinhas. Sério mesmo. Vai esquecendo. Esquece. Não tem como. A cabeça não aguenta tanta identificação. Olha aqui, ó. De biflora brotando. Aqui é a folha de ácido floral, tá? Mais plantinha linda aqui, lá da coleção. Ó. Esse daqui tem até umas garrinhas. Aqui também é Beatrice, tá? Ou é a Beatrice ou é a... Ai, meu Deus. Como chama? Aquela coisa mais linda desse mundo. É a linda de saiana, alguma coisa, gente. Parva linda de saiana. E, gente, aqui é outro bebê laui. Ai, meu Deus. Essa folha é laui. Essa daqui é. Minha nossa. Quando eu não achei aquele dia. Olha. Incrível. Ó. Então. É muito prolífico. Olha aqui que gracinha. Esse aqui. Esse, ó. Mais bebezinho Santa Luz. Nossa, gente. Já tive tanta dificuldade com Santa Luz. Agora eu faço até... É... Muda por folha. Aqui, ó. É uma gibiflora. A folha deve ter secado, né? O bebezinho. Ó. Que lindo. Tudo bebê fofinho. Aqui já é polina. Ó. Ela é áspera. E aqui as Crispat Beauty brotando, gente. Aqui eu tive mais êxito na brotação. Porque a Crispat Beauty também, ela é um pouquinho difícil, né? De levar. Aqui, né? Eu mostrei pra vocês aquele dia passo doble. Essa daqui também é passo doble. Essa daqui eu já posso tirar, né? Pra colocar pra venda pra vocês. Aqui é a E-Shock. Né? Coisa mais linda. Olha, gente. A Alba Loja. Meu Deus. Que fofinhas. Minha nossa. Gusto. Ai, meu Deus. Eu sou apaixonada, gente. Apaixonada. Muito fofa. E vamos que vamos, né? Aqui já é o berçário de gibiflora, tá, gente? Esse daqui eu preciso já cortar, né? Acabei cortando sem querer. Esqueci que era berçário de gibiflora aqui. E cortei antes de mostrar pra vocês. Ó. Já deu três mudas nesse caule. E tá vindo três aqui também nesse outro aqui. Olha só que curioso, gente. E eu esqueci. E aqui também, ó. É um berçário, tá? Esse berçário aqui, ele é de raindrops, tá? E aqui tem uma intrusa, que não é raindrops. E olha que curioso isso. Parece que tava regatando. Ó. Qual será essa, meu senhor? Ai, que linda. Tava regatando. Mas raindrops brota por folha, tá, gente? Coisa mais linda. Mais linda. Incrível. Vou colocar aqui no lugar. E aí, olha só como já tá grande aqui, gente. Ó. Qual que é essa? Deixa eu ver a folha. Eu escrevi na folha, mas não resolveu muito, não. Eu acho que essa aqui é barbilhion. É, vai ser barbilhion. Barbilhion brotou por folha, tá? Aqui também é um berçáriozinho por folha, tá? Mas aqui eu acho que é a plantinha mais comum. Aqui que não é, ó. Aqui já são plantinhas mais raras, né? Deixa eu ver. A linda. Essa daqui é a linda, ó. Deu pra ler aqui na folha, ó. A linda. E aqui temos o quê? Ih, a folha secou. A folha secou, gente. Não vai dar pra ler. Aqui deve ser Tumorland, certeza, gente. Ó, tá vindo mais bebê ali, ó. Ali embaixo, ó. Tumorland, essa daqui. Só pelo jeito da folha já dá pra saber que é Tumorland. Ou Magic Lamp, né? Porque elas são bem parecidas, assim, quando tão pequenas. Mas aqui deve ser tudo isso, ó. Ou Tumorland ou Magic Lamp, ó. Tudo, ó. Tá vendo? Todos. Porque são todos iguais, todos marrons. É isso mesmo. Aqui é Magic Lamp e aqui é Tumorland. Tá vendo aqui, ó? Essa é Tumorland. Ó a bordinha dela. Brotou por folha, tá, gente? Ó a folhinha dela ali secando, ó. Sequinha. Ó. Aqui também. Aqui provavelmente é Virgínia. Tá? E aqui... Deixa eu ver. Eu escrevi na folha... O que que tá escrito aqui, Jesus? Tanos. Tanos? Não. Dark Humor. Dark Humor, tá, gente? Ó, brotou por folha também. Essa daqui também brotou, mas eu não vou saber qual é. Ah, secou. Agora a gente já não sabe. Aqui deve ser Nisidorma. Nisidorma é o perpo champanhe. Aqui secou. Tem que olhar direitinho ali pra ver se depois eu acho a identificação, né, na folha. Aqui é... Ah, não sei, gente. Mas sei que é a planta mais rara porque eu plantei tudo de planta rara. Aqui é Pink Hatchian, tá? É aquela maravilhosa que eu mostrei pra vocês ontem no vídeo de identificação. Saiu duas, ó. Duas Pink Hatchian por folha. Incrível. E aqui provavelmente é o macarão, tá? Outro macarão, ó a folhinha ali. Que gracinha, meu Deus do céu. Aqui também foi por folha, mas nem todos brotaram, ó. O barombou de brotou, já tá na hora de cortar. Aqui brotou. Não vou saber qual é porque a folha secou. Enfim. Aqui também, ó. Olha. Vamos ver essa fogue aqui. Essa fogue é recente, ó. Eu escrevi na folha. Só raiz, gente. Só raiz. Não tá com cara que vai brotar, não, tá? Aqui também é de biflora. Aqui é a lis, né? Que dá verruga. Essa daqui, ó. Ela é uma verruguenta, ó. Mas também não sei qual é, não. E aqui são as lis. Tudo lis. Já tá na hora de cortar também. Na hora de tirar. E aqui também é outro berçário de gibiflora. Só que aqui só teve o reaproveitamento de caule. Vocês lembram que eu cortei? O pessoal morreu de rir. Falei, Liz, não é possível. Você vai cortar a gibiflora, né? O bebê de gibiflora e vai reaproveitar. Pois não é que deu certo, minha gente? Pois não é que deu certo. Deu certo! Ó, tá aqui, ó. Tudo, né? Olha isso aqui. Já tá na hora de cortar de novo. Fazer o segundo reaproveitamento. Por que não, né? E aqui brotou, ó. Algumas de gibiflora brotaram. Mas, ó. Não tem como saber. Essa daqui é a Noa, né? Coloquei ela recente. Essa daqui brotou. Já tá vindo com carúncula, né? A folhinha. Os carúnculos. Aqui também, ó. Olha isso. Ó. Aqui deve ser furry, né? Furry variegata. Porque tá meio rosa. Enfim. E aqui também tem outro berçário. Tá vendo? Aqui é um berçário de outras plantas. Aqui nós temos a Laguna Sanches Bustamante, né? Aqui não sei que bebê é esse. É uma folha grande. Mas o bebê parece que tá meio variegata, olha. Mais sedum. Sedumzinho. Virgínia ali por folha, gente, ó. A folha. Folha grande. Brotou, gente, ó. Coisa mais fofinha, né? Gente, qual que é essa? Essa eu não vou saber, mas é uma de biflora também. Olha aqui, ó. Ó, baromboude. Brotando, gente, ó. Três bebês baromboude na folha. Mais bebê baromboude. Mais bebê baromboude. E aqui já é planta grande. Aqui é o grosso, tá? É uma planta que tem a identificação de grosso. É isso, minha gente. Vocês querem ver mais berçários? Se vocês quiserem, depois eu gravo um terceiro vídeo pra vocês, tá? Porque... Ainda tem alguns, tá, gente? Mostrei aqui meio superficial, né? Meio por cima. Mas tem bastante ainda, gente. Bastante. Graças a Deus, né? Eu gosto muito. Muito, muito de berçário. E agora... Senhor! Vamos que vamos, né? Vamos comprar mais vaso pra colocar esse tantão de bebê. Vamos pelejar aí, porque o negócio é... É assim, ó. Colocou a folhinha, a folhinha brota. Olha a claridade que tá aqui nos bebês recém-plantados, minha gente. Ó. Tá muito bom, né? Muito bom mesmo. Tem tudo isso de berçário ainda aqui no chão. Isso daqui, ó. É tudo bebê de berçário. Já vou aproveitar e mostrar nesse vídeo aqui, ó. O segmento, né? O pessoal queria saber depois. O depois. Ó. Aqui é uma gavóia de lipstick. Aqui é a passo-doble, né? Não, aqui é a hélixa, tá, gente? Passo-doble tem a folha mais gordinha. É um pouco parecida. Elas são parecidas. A autumn flame foi bebê por folha. Aqui são várias que eu coloquei tudo junto. Enfim, as marble, né? Muita marble, ó. Tudo bebezinho por folha. Deixa eu ver. Aqui não. Aqui não é por folha. Aqui também já é por folha, ó. Menos essa, tá, gente? Essa daqui não é por folha, não. Isso aqui é glauca. Ó. A trumpet. Mas eu vou tirar desse substrato, tá, gente? Porque senão não terá um crescimento aí. Esse substrato é aquele mais elaborado. E demora muito pra planta crescer. Aqui, ó. Mais hélixa. Enfim. Coisa mais linda, né? Aqui. Oi, filha. Você viu? Ai, meu Deus. Que colinho. Aqui é fantôme variegata. Ó. Tudo bebezinho por folha. Uma gracinha, né, gente? Aqui é o dream starry. Por folha. Aqui também, né? Bersário por folha. Ai, gente. Olha que o agavô é de vermelho. Que lindo. Ah, meu pai. Não dou conta, não. Que coisa mais linda. Aqui tem uma plantinha escura. Essa eu não sei qual é, não. É um agavóide, gente. É um agavóide. Ó, mas... Gente, eu vou ali ver que agavóide é esse que eu tenho ali. Ah, gente. Você deitou pra pegar minha perna? Eu não posso brincar agora, pai. Cuida-te, mãe. Mãe, eu não posso brincar agora. Agora ela vai arrumar as coisas. Coisa linda. Coisa mais linda, gente. Gente, se vocês não quiserem ter amor à primeira vista, não arrumem um gato persa, tá? Ó, sério mesmo. Depois que vocês têm um, vocês querem ter vários e vários. E assim, gente, nossa senhora, é amor demais. Eles são extremamente carinhosos. Ó, gente. Mais aqui. Paraguaense variegata. Olha o tamanho que tem esse bebê aqui. Esse bebê já cresceu. Então é isso. Deve ter mais por aí, tá, gente? Com certeza eu tenho mais. Aqui, ó. Falei que eu tinha. Aqui é bebê por folha, que eu coloquei aqui. Certo? Coisa mais linda. Valkyria trumpet. Também é bebê por folha, ó. Coloquei aqui. Tem mais? Tem. Com certeza tem. Ai, ai. Mas tá perdido por aí. Ó. Aqui já é por folha também. Enfim. Vamos que vamos, né, minha gente? Ó. Um beijo pra vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um. Obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse vídeo. A gente se vê no próximo. Se assim, Deus permitir, gente. Gratidão sempre. Gratidão. Um beijo pra vocês. Um beijo. Um beijo pra você. Obrigado.